Fala galera, estamos ao vivo, estamos ao vivo, na verdade não estamos ao vivo gente, nós estamos aqui num vídeo gravado, dando as nossas impressões sobre o filme, nós assistimos em cabine de imprensa, eu sei que não é um assunto diretamente ligado a videogames, mas nós assistimos antes do lançamento, Turma da Mônica Jovem, Reflexos do Medo, novo filme nacional, estreado por um elenco jovem, o nosso repórter Paulo Zambarda de Araújo assistiu o filme hoje na pré-estreia, na pré-estreia não, na cabine pra imprensa na verdade, e também com influenciadores, participou a galera da Perifacon, participou muita gente bacana, ele pôde ter contato diretamente com a própria Mônica, com os atores, e ele pode dar pra gente aqui gente, as impressões que ele falou no nosso programa Drops Debate, vamos ver um pouco da resenha que o Drops de Jogos tem do filme, Turma da Mônica Jovem, Reflexos do Medo, vamos ver juntos. É o mundo, né, nesse universo, estão se entendendo, até como todo mundo aí é... É o Xande Valor que faz o Cebola. Isso. Os atores e a trilha são todos nos seus 16, 17, 18 anos, então, o clima que eu experimentei ali no filme foi algo muito próximo de Malhação. Uma novela das tardes que nem passa mais, né, daqui a pouco as pessoas já não tem nem mais o referencial. Mas aí é que tá, eu fiquei muito encantado pelo Cascão, né, pelo Theo e pela Magali, pela Bianca. Bianca Paiva e o Cascão é o Theo Salomão. Isso. O Theo Salomão, por sinal... Tem uma personagem nova, né? Tem. A Milena, né? Milena. Ela... Ela entrou... Ela é a primeira personagem negra no universo do Maurício de Souza, depois do personagem homem, né, o Jeremias. Ela também fez um papel muito legal na parte da investigação desse mistério. Ela é uma aspirante à fotografia, né, e ela é uma pessoa... A atriz, ela se emocionou bastante até durante a coletiva. Ela falou muito sobre como a Milena, como uma mulher da ciência, ela é muito entendida, muito... Ela respira fatos, ela respira, sabe, aquela habilidade, aquele jeito de lidar com o mundo e a natureza. E quando esse Link é confrontado com um fantasma, com o espelho mágico, né, eis os reflexos do medo, ela é uma que precisa combater, né, as próprias crenças de que nada daquilo lá lhe faz sentido e, ao mesmo tempo, todo mundo que ela conhece, que ela ama ao redor dela, tá sendo que... Tá correndo um sério risco por conta disso. Se pegando no meio, eu ia elogiar o Theo, que o Theo Salomão, ele trouxe uma parkour pro filme, porque ele é o praticante de parkour, ele começou em 2017, e é muito legal ver ele ali realizando manobras de parkour e tentando ensinar o Cebola a fazer parecido, a confiar ali na força dele. O Cascão também é um personagem muito... Se a Milena é a máxima parte científica, o Cascão é muito do emocional dele transmitido no filme, até por ter uma relação distante, né, de... A questão dele ser pobre de periferia também reflete bastante no personagem? Eu acho que é um pouco mais sutil, é bem mais sutil desse lado. Ele é o personagem ali que ele não... Ele foi criado por um Theo, e esse Theo, ele tá desaparecido no filme, deixando pra trás ali uma... É uma pilha de revistas e recortes de jornais, que inclusive ajudam eles a desvendar o mistério do espelho mágico. Então, eu queria selecionar alguns trechos aqui da coletiva de imprensa, eu vou pedir perdão pela qualidade da gravação, porque sou eu segurando o meu celular por uma hora, então o começo tá mais estável, o final nem tanto. Mas eu queria mostrar algumas das falas pelo elenco e a... O Paulo foi na coletiva de imprensa de atores, o cara tá chique hoje. O primeiro tá que tá. Então, vamos lá. Compartilhar tela. Vamos ver aqui, que aí eu tiro a minha. Vamos ver aqui, o Paulo está tentando localizar ali o botãozinho do StreamYard. Tá, esse aqui foi mais perto do final. Mas vamos ver aqui o que rolou. Tá, aqui a... Precisa colocar o som só. Não tá passando? Não. Deixa eu ver se eu consigo... Ah, já sei. Eu vou jogar eles no Google e aí eu consigo abrir uma aba. É, faz isso. Vou tirar da tela então, enquanto você ajusta. Pera aí. Vai lá ajustando. Deixa eu ler alguns chats aqui enquanto você vai ajustando. Iniciativas de falação. Muita gente reclamando do elenco pela atuação nível malhação. Exatamente o que o Paulo acabou de falar. Mas parece que o medo mesmo está na semiótica do evento. Uma vez visto a Mônica Tebet, Cebolinha Ferreira, Magali Liberal, Cascão Gayer e Melissa Crente. Não consigo desver. Puta que pariu. A galera do Twitter... Meu Deus, que seleção horrível. É. Laura Duarte diz aqui. O que vocês acharam da atriz que fez a Mônica? Está rolando muitas críticas a ela. É uma atuação mais fraca mesmo, né? Tinha gente comparando com Scooby-Doo. E ela fez o Monge. Essa atriz fez a Mônica passo cinco anos fazendo a mesma personagem numa novela do SBT. Essa novela acabou o ano passado e eu não estou conseguindo ver essa atriz como outra personagem. Olha, não assistimos muitas novelas do SBT. Mas assim, eu entendo que exista um... No Brasil, se a gente está falando de games, a gente está falando... Esse é uma merda. É o síndrome do vira-lato. Quando a gente fala de game, e aí é o game brasileiro, tem aquela percepção do... Ah, é um game menor, é um game com menos recursos, é um game com menor produção. Enquanto isso, Death Bound, o Dark Souls de Capoeira, está fazendo repercussão... Milhões. Exatamente. Agora, quando você fala de produção audiovisual no formato de novela, a gente realmente tem um nível de qualidade muitíssimo elevado. Se comparando a novelas de outros países. Novelas brasileiras têm audiências a competir com o pessoal do dorama japonês, coreano, as novelas turcas e por aí vai. Agora, quanto à Sofia, eu acho que a questão ali é você tentar desenvolver um amadurecimento de um personagem que, quando houve a transição do quadrinho da Turma da Mônica para o Mônica Jovem, que tem um traço, até uma estrutura mais próxima de um mangá japonês. Por sinal, o Maurício de Souza faz várias viagens ao Japão, por conta dessa tendência. Tem uma resistência ali por parte de quem cresceu lendo o quadrinho e, realmente, se a gente pegar o público... Peraí, deixa eu ver. A impressão do Mônica Jovem começou pelos idos de 2008. Então, de lá pra cá, quem começou lendo esse mangá, o alemão vai ter os seus 16, 17 anos. Começou em agosto de 2008, verdade. E... 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 E...